E aí E aí E aí E aí o cara eu tô doido e aí pô tem que ser um lugar para correr e você morder vai não vai colocar o lixado mesmo da fé Calma aí, porra Se eu não preparar o lugar que eu tô correndo aqui Se eu correr aqui, eu me duro Se não eu corro com a cabeça baixada Ó, tem que acertar a porta lá, viu Cuidado pra não levar a parede Ó, pra morder em qualquer lugar do corpo aí, mãe Se morder a cara aqui, mano, galera Fica até fodido Como é que ela vai pegar as mulheres? Vê se tua mulher vê esse vídeo Eu vou pegar as outras não, tá doida Tá doida Tá bom? Tá bom, tá bom Tá bom Tampou o olho Bota um álcool pra tampar o olho Rapaz, e se agarrar no meu corpo, pai? Agarrar não Ih, vai correr por aí Corre por ali, cara E se ele correr atrás? Pera aí, se eles correr atrás, deu? Corre não, eles voam atrás de mim Vai, vai correr Vai, vai Um, no três, no três Eles tão vendo, pô, eles já tão vendo Dois Três Pera aí, pera aí Pera aí, eles vão acabar indo embora aí Nós não... Vou botar uma dúvida E eu? Vai gravar, pô Gravar de longe Nossa, é Encosta aí Eu quero que você fique pertinho Vai deixar lá, né? Vai deixar ele lá pra que só dá pro... Fica preparar pra correr aí, pô No três, pô Um Dois Três Vamos lá ver como ficou lá A situação do caçapete Tá tudo ali, cara Tá tudo ali, cara Ó Enchuva aqui, cara Encosta lá pra gravar lá, ó Ó lá, dá pra ver aí, ó Bora encostar lá Vamos pegar a capacidade Eu nem li Eu tenho alergia, enchuva Bota esse negocinho Só protege o olho, pô Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A capacidade tá cheio de... Enchuva aí A gente não abandona não, pô A gente vai lá mesmo Bora, bora Vem, vem Tem que pegar as pelas pelas acerques aí? Aí eu rodeio Um vai pra um lado, um pro outro Cheirinho de chuva Ficou, foi pior lá E aí? Ah, já sei, pô Pega o capacete e bota na cabeça Mas puxa o capacete ali E sai correndo Ah, aqui a flecha, aqui, ó Deixa eu me afastar Um pouco Vem, eu tenho uma alonja atrás Pra proteger o olho aqui Cadê a tentada, pô? Ó Ó, desgraça O tanque tá saindo já Deixa eu te acolher pra cá Alex A delisar aqui, né? Vá Tchau